Olá Scorpion! Que tal? Sou Fátima Gomes. Como está? Vamos a ver o horóscopo para o mês de agosto de 2017. Vamos ver como será no amor, no trabalho e na saúde. Mas como sempre quero deixar claro que o horóscopo que entrego aqui é generalizado. Se você quer um horóscopo personalizado ou uma consulta personal, encontrará no final do vídeo todas as informações para que você entre em contato comigo de maneira privada e personalizada. Bom Scorpion, este mês para ti, o amor estará na plenitude. Estará disfrutando de uma relação de tranquilidade, de entendimento, de cumplicidade, de muito amor, de muita sensualidade e de muita paixão. É momento de comprometerse, de entregarse, entregar com confiança e de desfrutar da sua relação, dos momentos e dos recuerdos que você viveu. É a etapa para projetar-se e para planificar quem quer matrimônio, quedar embarazada, aproveitar-se de ter filhos. É momento de assumir e de comprometer-se. Qualquer problema que tenha, não deve dar importância, tratar de solucionar de maneira imediata, porque é momento de desfrutar do amor. É o mesmo para quem está só, ou só, ou quem quer reconciliar-se. É momento de aproveitar, porque o amor está aí. E ven-nos trabalhando para que tenha um excelente mês de desfrute no amor. No trabalho, vejo que será um mês também de bastante abertura para ti. Notícias de trabalho chegando, para quem está sem trabalho, pode ter esse ascenso que você esperava. É momento de progresso. Mostre seu projeto, mostre sua capacidade, seu conhecimento, sua atitude de colaboração no trabalho, porque está sendo admirado e admirado por sua posição e por sua atitude. Então, é importante mostrar-se, mostrar seu conhecimento. E se está sem trabalho, é momento de buscar. Está na tecnologia, está nos contatos que você tem. Busca esta pessoa que conhecia e genere trabalho, porque é uma excelente etapa para ti. E na saúde, vejo que estará muito bem, porque estará com toda a energia para viver uma etapa positiva. Estará cuidando-se, sanando-se, buscando atividades físicas, atividades que te hagan relaxar. Haga os cambios que você acha que precisa, mudar o color do cabelo, o corte, arreglarte um pouco mais e desfrutar de ti mesmo. Assim que Scorpion, tendrá um mês excelente para ti e obviamente que ponga toda a tua parte. E te entrego os números que contêm, contêm, uma vibração energética muito positiva para ti. Se te gosta de fazer o jogo, obviamente que nada deve ser demasiado. Háganlo jogo com estes números. Se te tem uma cita laboral, uma cita com o médico, uma cita amorosa. Utilize estes números dentro dos horários ou dias que estén de acordo para ti. E obviamente que verás que te irá muito bem. Os números para ti, para este mês, são o 2, o 6 e o 17. Assim que trate de analizar o ojo porque te entrego. Vea o que está bem, o que não está bem. O que pode arreglar, o que pode melhorar e que seja um mês de muitas bendiciones para ti. Amém.